Bom dia a todos e a todas ao nosso Tenente-Coronel, nosso estímulo comandante aqui desse batalhão da Polícia Militar, dizer que talvez as nossas palavras se tornem pequenas diante das imagens que nós vimos aqui, essas crianças e os pais acreditam, eu tenho certeza que é verdade, que através da ecoterapia a gente dá uma sobrevida, a gente dá um ano diferente, um amor e um respeito. E eu digo isso porque quando eu assumi a prefeitura eu tive alguns prazeres na vida, um foi de recepcionar o privilégio de receber uma sociua na cidade de Caxias para que ele pudesse comandar o nosso batalhão. Também tive o prazer, primeiro, de conversar com a Cíntia, de conversar com o Rúlio, quando eles me apresentaram aqui um trabalho criado aqui pela Polícia Militar do Estado do Maranhão e que esse trabalho só constava de voluntários, só tinha voluntários. E a prefeitura do município de Caxias entendeu, conversando com os três, que a gente precisava reforçar esse trabalho, que é um trabalho necessário, é um trabalho importante, até que entendemos que o custo para o município está até menor quando o tratamento é externo ao nosso município. Quando o tratamento é externo ao nosso município. E eu entendi isso, eu entendi isso, Márcio. E quando a gente aqui resolveu uma parceria com a Caxias da Secretaria, liberar a Cíntia para que pudesse coordenar esse trabalho, principalmente com a Polícia Militar, e através do pedido do Márcio Silva e do meu amigo pessoal Rui, a prefeitura pudesse, se é de fato o direito, contratar os profissionais, alguns profissionais que aqui estão. E vale-se ressaltar os profissionais que aqui estão, com indicação de alguns que já estavam, como aqui voluntários, mas indicação de próprios vocês, sem interferência do poder executivo. Porque isso é importante, eram pessoas que já estavam trabalhando, que já tinham adquirido, além de um profissionalismo que são, com carinho e respeito. E quando você junta o animal com a caixão do cavalo, com a natureza, com uma criança atrás. Como disse a mãe da Sarah, que retratou aqui, através de suas palavras, um sentimento verdadeiro, que dá alegria de poder trazer seu filho, saber, sim, de tudo, que seu filho está sendo tratado com amor, com carinho, por cada uma das pessoas que aqui estão. Que são profissionais, sim, de curso supergoso, mas o maior profissionalismo dele, não é somente o curso que aprendeu, mas é a dedicação e o amor que tem que dar sua filha, pelo filho que cada um daqui está, que trabalha como sendo seus filhos, que se dedicam para que seus filhos possam realmente ter de fato direito o tratamento adequado. Eu tenho certeza que a Prefeitura Municipal de Caxias faça uma parceria junto à Polícia Municipal do Estado do Maréu. Eu disse isso no nosso discurso aqui, que a Prefeitura tem tentado aqui dentro implantar serviço. Pela primeira vez, na história de Caxias, a Prefeitura entrega carros aqui, a Prefeitura Municipal do Caxias, entrega carros para que, junto com o Estado e o município, possamos, acima de tudo, trabalhar unidos. É importante essa união. A Prefeitura agora autorizou a licitação da Escola Coronel Sadoque, que é a ampliação, em acordo com o pedido do nosso Tenente Coronel Macilo, que é a ampliação da escola, a criação de uma sala de informática, para que as crianças que aqui estejam, possam ter uma educação com uma infraestrutura adequada e de qualidade. Eu estou aqui implantando. A Prefeitura, gradativamente, tem demonstrado o compromisso e a responsabilidade do município. E nós entendemos o seguinte, que ninguém é ministro, eu só. Eu não estou aqui para dizer o que tem que ser feito. Eu estou aqui para ouvir o que precisa ser feito. Hoje eu estive na Zona Rural, terceiro distrito de Caxias, já com a proximidade de Codoro. E lá, eu conversando, eu fui entrevistado pela rádio comunitária de lá, e eu disse, o bom prefeito, não é que ele está vendo a medida, o bom prefeito é o que vai no conto dos problemas, só assim nós vamos poder vislumbrar e visualizar as soluções. Então, aqui, parabéns. Não é para nós, que somos parceiros. Isso passa a ser um compromisso, uma obrigação nossa. Parabéns é por cada um de vocês, que se dedicam ao tempo que vocês têm, e eu tenho certeza que vocês aprendem, aprendem de coração, e têm um amor verdadeiro para essas crianças. E aí, não tem nada no mundo que pague. Não é o que a Prefeitura repassa, não é a atitude que o Prefeito toma, não é o esplendimento que vir até aqui que mostra isso, mas sim, o amor que vocês aprendem a criar por cada um de vocês, que vocês sentem na ausência, após o tratamento de dois anos, eu tenho certeza que é como se estivesse se afastando de um filho, porque essas crianças que aqui estão, são filhos de cada um de vocês. Nós só queremos aqui compartilhar desse respeito, desse carinho, e deixar com vocês. E agradecer. a todos os secretários, a todos os nossos coordenadores, a população geral que acredita, e que sonha, e que sonha, com o macaxias realmente com oportunidades, com o macaxias realmente com tratamento adequado, e eu acho que, como disse, uma questão aqui, que a gente está engatinhando, nós estamos aprendendo a fazer ecoterapia aqui. A verdade é isso, nós estamos aprendendo. O maldito do ser humano é entender que ainda não sabemos tudo, que é necessário que possamos aprender cada vez mais. Eu tenho certeza que esse grupo que a gente está, se dedica todos os dias. se dedicando, aprendendo, para poder, através do seu localizado, trazer para cá, com essas crianças, que precisam, assim de tudo, não só um tratamento difícil, químico, mas um tratamento, assim de tudo, que há muito respeito. A nossa cidade voltou a viver isso. Respeito. É isso que eu quero ter para vocês. Meu respeito aqui, o respeito da Prefeitura Municipal, o respeito de toda a cidade de Caxias, para vocês. esse treinamento, esse treinamento, é isso que você vai voltar, é isso que você vai voltar, essa ideia de, muito obrigado, através desse voluntarianismo, que você demonstra aqui, se dá uma demonstração de muito amor, de profissionalismo. Caxias precisa, é de muitas pessoas como você. Márcio. Eu sempre quero o protocolo, quando chamo de Márcio. Eu aprendi dessa forma, esse carinho, esse respeito, que eu tenho com você, eu deixo a parte aqui de lado, o treinamento coronel, e prefiro tratar-o como meu amigo, meu irmão, o nosso filho. Muito obrigado por ter dado continuidade a esse processo, porque o Rui, trouxe para dar, para ser desedificado, que essas crianças precisam. A cidade, precisa de pessoas como você. E eu tenho certeza, que aqui, não existe, neste momento, grupo A, grupo B, grupo C. O que existe, são pessoas, com o mesmo objetivo. O processo político, se torna, no próximo ano, o momento da disjunção, vai ter reunião, que proporcionar, ao município de Caxias, o nosso trabalho de melhor. No próximo ano, a gente discute política. Este ano, a gente tem que somar a força, e eu estou aqui para isso. Eu tenho humildade, porque eu sempre digo, que apoio a todos, para que a cidade desenvolva. E eu continuo o ministro. A Prefeitura, está à disposição dos senhores e senhoras, para aquilo que for possível, para melhorar a vida dessas crianças, que aqui estão, e porventura, se tiver alguém, que não esteja aqui, de uma outra cidade. A Prefeitura está à disposição. Nós só temos que colar a colar. quem faz isso funcionar, são vocês. Peço a Deus, como você, como se eu não me esqueci. Renato, como você disse, sem erro, nada é possível. Sem erro. Porque ele continue, nos direcionando. É isso que eu faço, todo enquanto, quando eu acordo. Me direcione, meu Deus, para que eu tome as decisões, mais corretas. Porque eu sei, que para se tomar decisões, e nunca das nossas decisões, há de beneficiar a todos. Mas que a gente procure, beneficiar aqueles que mais precisam, como vocês aqui estão fazendo. Que Deus abençoe o trabalho em cada um de vocês. Que Deus possa continuar, guiando, para que essas crianças, possam continuar, sorrindo, e ser um dia, para que os pais, possam se sentir, para Deus, para Deus, para os pais, assim, eu estou sendo explicado, no direito que eu tenho. Porque isso aqui, não é um favor. Isso aqui é uma obrigação nossa, e eu perdi você. Muito obrigado, com uma bondade. Ajudarmos o senhor, ordenante coronel Marcio Silva, comandante, superpaterente, prece militar e coordenador do núcleo de hipoterapia.